Sobrou vinte para a Natasha aqui, ó. Sobrou vinte. Então guarda teu dinheiro. Não, claro que não. Não, claro que não. Música Camiloto, planta seu panela aí, Camiloto. Passaram o panela direto para o salão da mulher. A televisão, ê! A televisão, ê! Fala a internet, porra! Agora cortaram. O tempo está parado. O que foi a internet? Já vou estar rando, vou fazer aqui. Agora vou estar, vai lá, vai lá. Paga internet, o marido! Vão, vaga, vaga, vaga internet! Agora, vai, vai, vai. Vão, vaga, vaga! Não vou lá, vaga! Vão, vaga, vaga, vaga! Vão, vaga, vaga, vaga! Vão, vaga, vaga! Vão, vaga, vaga! . 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 Ô tio, quem deu o maluque apostou com a gente? Quem deu o maluque apostou? Jacareca! Que? Ó de novo! Frente aí, Jacareca! Ei! Vai dar isso aí! Valeu, passei! Vai no seu like pra assistir! Valeu, valeu! Tô mentindo! Olha aí pessoal, tornei aqui meu coxa, agora tá violando aqui meu pai Ronaldo contra o SIDECA! Deixando o like e compartilhando com os amigos! Bora caralho! Nadaça esse velhinho aqui, hein? Nadaça só, né? Um monte de colher! Mas você que... Não acha? Sai hoje! Só sai na rua aí! Só sai na rua aí! Ó, eu só... Não sim, eu só sai na rua! Só sai na rua! Só sai na rua! Só sai na rua? Já não tem que dar demais pra ele! Ele vai sair do meu... Depois, depois mata tudo! Vai levar sair da rua! Então, o jogo mais reliel! É bom jogo! Eu sou meu pai... E aí, cara, quem vê esse peda tem que se trabalhando na obra aí, né? Tá, não tá jogado. Pode ser na dúvida mesmo, só a saída. Tá, não, não vai levar. Vou levar essa aí, Jesus. Você vai levar o negócio todo. Calma, né? Aí, é rodízio, hein? Ah, eu vou também. Não tô fazendo nada, eu vou brincar. Eu vou pegar nesse aqui, ó. Um belo no pé, um belo no pé, o quê que é? Olha o seu velhinho. Ah, velha do vela? Ô, 10 saguim, esse velhinho eu sabia. Não dá pra ver eu. Tá, não dá pra ver. Olha aí. Tá, é uma bela? O velhinho, o cavalo pode se matar, velho. Ainda tem ficha aí, porque é ficha e tem que devolver ela te dar o dinheiro, viu? Porque agora devem pagar ficha, é torneio. A gente está estourando ainda. 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 Não vai sair de talvez o que é antes. E descaiu no final Mas acontece, valeu? Deixando aí o like e compartilhando com os amigos Tamo junto